Fala galera, bem-vindos ao canal Mega de hoje e hoje aqui eu vou estar mostrando uma maneira de você jogar online na Loto Fácil, Loto Mania, Mega Sena, totalmente online e seguro. Primeiro você vai estar no meu canal, você vai clicar em qualquer um vídeo dos últimos vídeos, vou clicar nesse aqui da palpite da Mega Sena hoje, vou também estar mostrando como você pode jogar com esses números aleatórios aqui. Esses números aleatórios, de acordo com as estatísticas, qualquer número, qualquer sequência pode ser, se você fazer um jogo simples, pode ser de 50 para 1, 50 milhões para 1. Então a chance de você acertar uma sequência de 6 números aleatórios, de 1 a 60, é uma em 50, em mais de 50 milhões. Então são mais de 50 milhões aí a chance, né? Então tanto faz você jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou essa sequência aqui mesmo, por exemplo aqui eu parei 2, 16, 10, tanto faz jogar. O importante é naquele dia que você se sentir que tá, ou então que você se sentir que não falar assim, não, hoje é meu dia, eu vou fazer o joguinho aqui, né? Que pode acontecer e Deus te abençoar. Ou então você vem aqui no site aqui, verifica os últimos, né? O palpite da Mega Sena e dá pausa em um ponto qualquer. Aí quando você olhar para os números aqui e falar assim, cara, é esse, esses são os números que eu quero, né? Eu vou estar mostrando também como você fazer totalmente online, totalmente online mesmo. Certo? Ó. Nesse caso então, bom, então vamos lá. Você vai clicar no último link aqui, né? Mostrando o último resultado. Vai abrir a abinha aqui, né? Nosso site megadehoje.com. E você vai lá no último lá, o último... Na última descrição do artigo, e vai clicar aqui, ó. Como jogar na Mega Online e vai clicar em aposte hoje mesmo. Clique aqui para conhecer. E vai estar abrindo essa página aqui, onde você vai realizar o seu cadastro. Você pode preencher o seu cadastro com o nome completo ou cadastrar pelo Google. Vou preencher nesse caso por aqui. Mega de hoje. A data de nascimento. O CPF você preenche, porque vai precisar dele, né? Porque o site é bastante seguro, então trabalha em cima do seu CPF. É tanto que quando você for sacar algum prêmio, você consegue transferir somente para a sua conta prioritária. Você não consegue transferir nem para a CNPJ, né? E nem para a conta de outra pessoa. Tem que ser a sua própria conta. O telefone você coloca. O e-mail também você cadastra. O Google já preenche automático aqui, ó. Mega de hoje. Arroba de e-mail.com. Você coloca seu e-mail, escolhe uma senha. Coloca a senha. E cadastra. Aqui tem a opção de desejar receber os comunicados, né? Que no caso, se você ganhar algum prêmio, eles te avisam por e-mail, né? E cadastrar a seguir. Aqui não vai cadastrar, porque eu estou cadastrando... Estou só mostrando como fazer o cadastro. Agora eu vou na minha tela de... Eu já logado. Que no caso aqui, eu já estou logado. Beleza. Essa é a tela de logado, né? Eu tenho um saldo aqui. Eu posso estar utilizando para fazer a aposta ou comprar mais créditos para me fazer o jogo. Esses aqui são os bolões. Os bolões aumentam a chance exponencialmente de jogar, né? De ganhar. Esse site aqui, ele está há mais de 12 anos, né? No mercado. E premiou mais, quase 150 milhões de reais em prêmios. Olha só. Para vocês verem. Por exemplo, aqui mesmo, ó. Eu estava dando uma olhada. A maior premiação foram 26 milhões e 800 mil, né? Foram 19 do 12 que teve a premiação. E esses foram os jogos aqui, ó. Que saíram. E aí foram quadros e cena. Muito bom. Aqui o que vocês estão vendo são 36 jogos. Então, você pode estar verificando aqui que foram 36 jogos por 15 cotas. Então, no caso aqui, 15 cotas. Aí você pode ir na opção bolão aqui e verificar os jogos e fazer seu próprio bolão. Por exemplo, que era o bolão da Mega Sena. Hoje está acumulado em 33 milhões. Vamos procurar um aqui com o valor. Quanto que foi aquele jogo lá? Com 15 cotas. 15 cotas. Foram 36 jogos, né? 36 jogos novamente. 15 cotas. E as 15 cotas, cada cota está saindo por 20 reais. Então, você está realizando um jogo de... 36 jogos por 20 reais. No caso, você está utilizando 36. Se você fosse jogar na lotérica, seria os 4,50 vezes 36 jogos. Seria 162 reais. Aqui você está pagando só 20. Então, o bolão compensa muito, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais explicativo de como funcionam os bolões. Como eles fazem para calcular a probabilidade e tal. Mas, você também pode estar jogando. Jogo único, né? Basta você ter o saldo. Fazer o seu jogo. Clicar em fazer o seu jogo. Vai carregar. E aqui você vai estar escolhendo o que você quer jogar. Lotérica, Mega Sena, Team Mania. No caso, você pode ir, por exemplo, aqui em Mega Sena. E realizar o jogo, certo? Marcando os números que você deseja. Cada vez que você aumenta a quantidade de números, a aposta vai subindo de valor. Imagina você ir marcar, aposta com 11 dezenas, sai a 2.750. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 251 mil reais. E pode ir aumentando. 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 Aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Não existe otimização para a quantidade de dezenas. Na verdade, na Mega Sena, você pode fazer, se não me engano, são 18 números o máximo. Só que aqui, no caso, é que com 31 dezenas, eles otimizam. Você vai conseguir fazer 32.365 aposta. E vai sair nesse valor aqui, 210.372 reais. Nossa. Então, você pode fazer a surpresinha, que gera números aleatórios. Você escolhe a quantidade aqui, 28, 53, 60 números. Aí, você dá um OK e seleciona todos. Aqui, eles otimizam as 60 dezenas para... E... 67 mil. É necessário otimizar o seu jogo. Beleza. Agora, eu vou mostrar como você pode estar utilizando o site Mega de hoje para fazer esses palpites. Vamos lá no vídeo. Você coloca o vídeo para rodar. Certo? Vai tocar, vai tocar. E aí... Você fecha os olhos e... Dá um pause. Pronto. Saiu esses números. 23, 14, 19, 5, 2, 45 e 59. E esse aqui é um bônus. Você pode trocar esse aqui ou você pode fazer um jogo com sete números. Lembrando que isso aqui é só um palpite. Não é nada certo, né? Porque a Mega Sena são 50... A probabilidade são de 50 milhões para 1, né? Acertar com um jogo simples. Beleza. Aí você vem aqui... Opa! Esqueci. Treze. No caso, vai ser o quatro. Sete. Treze. Trinta. Trinta e cinco. Quatro, nove, cinco. Aí você pode estar vindo aqui, ó. E realizando. Quatro. Sete. Treze. Aí, o sete aqui, ó. Saiu aqui automático. Lembrando. Treze. É... Trinta e cinco. Trinta e cinco. Vou ver o trinta e cinco. Trinta e três, não. Trinta e quarenta e nove. O trinta vai. E o quarenta e nove. O dez, não. Dezenove também não. E o treze também não. E... Quarenta e nove e cinquenta e um. E o cinquenta e um também vai. Beleza. Aí você... Aqui. Você pode incluir a aposta. Aí você aposta em um concurso ou em vários concursos. Aí depois é só finalizar a compra. Finalizar o pagamento. Bom, é isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo mais explicativo de como fazer a compra e como é calculado, né. E como otimizar esse vídeo aqui pra sair a maior quantidade possível pra você. Lembrando que eu também costumo deixar um comentário aqui embaixo aqui. Quer ver? Opa. Demorou carregar. Essa internet tá meio ruim aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui ó. Costumo deixar um comentário aqui embaixo. Onde você pode tá clicando. Por exemplo, esse aqui foi o palpite que saiu nesse período de tempo. Tá vendo? Esse aqui nesse. Aí ó. O caso automático. Você pode realizar o jogo. Certo? Beleza então. Então aí se inscreva no canal. Deixa seu like no último vídeo aí. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.